Fala galera, Russell aqui trazendo mais um episódio de Driosauro aqui no The Eye, ou eu estou novamente com o Will, o Alpha, fala aí pessoal, tudo tranquilo? Ah, estamos aqui então no nosso localzinho, a nossa toquinha, a nossa casinha, ali em cima tem alguns utas e uma novidade galera, no último episódio vocês sabem que a gente tinha duas tocas né, essa aqui que a nossa querida fêmea fez, que a gente está nela aliás, e a minha que é lá perto do lago, infelizmente aquela do lago eu tive que destruir, porque está cheio de uta em volta, tem muito uta por aqui, então eu achei melhor destruir aquela e ficar nessa aqui do Will mesmo, morando aqui com ele, já que ele é a nossa mulher, então acaba sendo a nossa casa também. É então Russell, e pior que de tudo cara, é que a gente vai ter que pensar depois no outro lugar para fazer o ninho cara, porque realmente aqui, mesmo a gente se mudando, cara, está muito perigoso aqui ainda. É verdade, essa toca aqui que tu fez é um lugar bem bonito, bem bom, está bem escondido né, então eu não sei se eles vão encontrar essa toquinha aqui, mas mesmo assim é perigoso porque eles vão ficar em volta né, é claro, ali daquela região, eu vou sair aqui, fica aí dentro fêmea, fica aí dentro, vou dar uma olhadinha, Caraca, é muito perigoso fazer isso, aparentemente não tem nada. Ou será que não? Pode sair. Beleza, estou saindo. Perfeito. Caramba, mas eu estou ouvindo os Orodromeus sendo caçados, cara. E meu, esse Ava Ceratops ainda está gritando, Russell. Sim, ele ainda está ali, já faz mó tempão, já passou uma noite inteira e ele ainda está ali gritando. O cara não fica rouco, não fica com dor de garganta, velho, incrível, mano. Tu ouviu isso? Ó. Estou ouvindo. Uta. Raptor. Exatamente. Aqui na minha esquerda, lá estão eles, ó. Olha lá uma família de Uta, um, dois, três, quatro, cinco, tem cinco Uta, seis Utas. Mano do céu, velho, a gente não tem chance contra aquele bando não, brother. Tem a menor chance. Não, peraí, não, a gente tem chance sim, cara, vamos enfrentar eles lá, velho. Vamos sair na picada. Falou que é brabo. Lógico, velho. Deixa eu ver aqui onde é que está aquele Ava. Ele estava ali, ó, na última vez que eu olhei. Ele sumiu. Ó, ele ainda está ali, mas ele está escondido. Nossa, mas ele berra muito, velho. Meu Deus do céu, cara. Corre, corre, corre. Uta. Ele não viu, ele não viu. Vai, entra, velho. Aí, pronto, entrei. Entrou, boa. Eu estou olhando ainda para ver se ele vai enxergar. Ali, ó. Nossa, eles vão passar aqui. Vai. Entra, entrei, 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 entrei. Entrei. Nossa, na hora que eles chegaram. Na hora que eles chegaram. E agora, velho? Fique em silêncio. Opa, opa, xixi. Estou aqui. Estou aqui. Eles estão na toca, velho. Eles estão na entrada da toca. Está aí. Está aí. Meu Deus do céu. Não, e agora? Cara, a gente está preso dentro da toca, pessoal. Mano, e agora, velho? Como é que a gente vai sair daqui, Roto? A gente está preso aqui dentro. Ai, eu estou com medo. Eles vão estar bem na portinha. A partir do momento que a gente sair, eles abocanham. E agora? Cara, vamos esperar. Vamos dar uns cinco minutos aqui dentro. Depois eu saio e vejo se a barra está limpa, velho. Não, não. Duas horas aqui dentro, né? Pois é. Tu quer sair mesmo? Eu acho que eu que devia sair. Não, vamos esperar um pouquinho, né? Não, claro, claro. Vamos esperar. Vamos aguardar, então. Dois mil anos depois. Será que a barra está limpa? Cara, não sei, mano. Você quer arriscar? Não. Ainda estão andando por aqui, cara. Estou aqui em cima. Ouviu? Estou vendo, cara. Aqui, ó. Cara, eles vão ficar aí um bom tempo, cara. Tenho certeza. Também acho. Ah, velho, que medo. Lembrando, aproveitando que a gente está aqui preso, né? Eu já vou divulgar aqui o servidor. A gente está no Black Hole. Se você quiser, você pode entrar aí para jogar com a gente também. Opa! Ouviu? Nossa! Olha esses passos, Russell. É um passo pesado. Olha o Zuta gritando. Os raptores estão alertando. Ih, rapaz, e agora? Será que é o Giga que está voltando, mano? Pode ser. O que é que tu acha? Cara, velho, do céu, mano. Eu quero dar uma olhadinha lá fora, velho, mas eu estou com medo. Eu posso ir rapidão lá e voltar. Vai, rapidão e volta. Rapidão e sai correndo e volta. Vai. Espera aí, deixa eu respirar um pouco. Será que é a fêmea? Tu quer ir mesmo? Tu não quer que eu vá? Cara, vou deixar que eu vá. Eita, que fêmea orgulhosa. Olha lá. Tá, vai lá então. Tá, não. Você quer ir? Você quer ir? Você vai. Vai os dois, então. Vai os dois. Vai. Um, dois. Calma, calma, calma. Vou respirar. Não, eu já saí. Não, eu já saí. Corre, corre, corre. Não. Não tem nada, relaxa. Olha o Camarasauro que está ali, velho. Ai, que susto. É que ele é raptor nadando, velho? É, dois. É raptor aquilo? Acho que é. Mas tinha mais. Tinha um preto listrado e tinha outro também escuro. Olha lá. Os raptores estão lá do outro lado da cachoeira, ó. Lá estão eles. Ó, tem dois ali. Eles estão vindo pra cá, Russell. Ai, estão vindo. Ai, cadê a toca? Cadê a toca? Entrei até logo. Entrei, entrei. Aí. Ó. Passou, tu viu? Aham. Na verdade, eu acho que foi tu se coçando, velho. É, eu me cocei aqui de novo. Uma coçadinha de leve. Eita, nossa, velho. Que medo. Na moral. Meu. Cara, desculpa, velho. A gente vai ter que fazer a casa em outro lugar. Vamos ter que sair daqui. Unir, unir em outro lugar, velho. Primeiro a gente tem que vazar, velho. Agora vai ser, tipo assim, ó. Vamos esperar um pouquinho mais. E aí a gente sai e destrói você correndo. E foge. Demorou. Demorou. Tem que ser assim. Eita. E aí, que barulho é esse, cara? É o Camarassauro, será? É. Ele tá aí em cima da nossa toca, eu acho. E os outros estão querendo pegar ele? É sério? Ó. Cara, acho que o Camarassauro tá expulsando, mano. Ele tá dando pisão. Acho que ele tá expulsando. E agora? Pior de tudo é que eles ainda estão aqui em cima, mano. Sim. Caraca, velho. Mó medo. Vai que eles estão em volta aqui. E aí, tipo, a gente sai e só dá uma mordidinha, tá ligado? Não, não. Espero que não tenha saído pra fora o som. Tá. Vamos lá, Will? Bora. Mais uma vez, sai correndo. Lembrando, pra tu destruir e sai correndo também. Tá. Um, dois, três, e... E vai! Tá, não tem nada. Vai, destrói, destrói. Destrói, destrói, destrói. Foi? Beleza, destruí, destruí. Vai, vai, vamos embora, vamos embora. Vem, 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 pra cá, pra cá. Corre, corre, corre. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Corre, corre, corre. Entalei. Não, consegui passar. Aí, ó, boa. Vai, 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 vai. Vou pro meio do mato aqui que eles não veem a gente. É, não tem ninguém seguindo. Perfeito. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Nossa, velho. Conseguimos escapar. Corre, menino, corre. Só corre. Mano, você é muito mais rápido do que eu, velho. Não sei porquê, mano. É que eu marei bastante. Ah, tá. Minhas pernas são grossas. Meio tronco de água. São torneadas. São torneadas. Exatamente. Ouviu o Camara? O Camara Sauri ainda tá lá, velho. Ele tá expulsando os outros. Eu espero que ele dê cobertura pra gente, cara. Tipo, né? Se a gente for tomar água aqui, ele fique lá perto. Mas a gente toma água pra cá, ó. Eu acho que os UTAs estão perto dele. Cara, mas se não... Mas se não entra... Volta, volta! Ali. Caraca, tá cheio de UTAs e tudo. Corre pra cá, corre pra cá. Pra baixo, pra baixo. Tá vindo? Tô vindo, tô vindo. Ai, meu Deus do céu! Que passada é essa? Nossa, eu na tua frente. Nossa, eu vi um giga ali atrás. Só corre, só corre. Atravessa o lago. Ali é outro UTA. Nossa, tá cheio de UTA. Corre, velho! Corre, corre! Cara, a gente tá no território deles, velho! Eu não consegui nem tomar água, velho. Na moral. Mano, só vai, mano. Só corre, mano. Só corre. Meu, eu só ouvi as passadas do giganotossauro, cara. Também ouvi. Eu olhei pra trás e tava perto de ti. Mas bem escondido. Aí, ó. Eu acho que a gente se afastou bastante. Dá pra tomar água aqui, ó. Só vamos correr mais pra cá. Faz uma toquinha ali atrás. Não, deixa que eu faço enquanto eu tomar água. Fazer uma toquinha provisória. Toquinha provisória. Aqui, ó. Tá, vou tomar água enquanto isso. Aí, ó. Tô fazendo. Toma água. Bem do lado da árvore, aqui, escondido. E... Pronto, perfeito. Fiz aqui. Aí, se os UTAs vierem, a gente sai correndo e entra na toca. Nossa, cara. Foi por pouco essa, hein, mano? Você é louco, cara? Caraca, foi por muito pouco. Muito pouco mesmo. Só que eu tenho certeza que esses UTA Raptores, no mínimo, viram pra onde a gente foi, cara. Sim, um deles viu. O preto, aliás. Aquele que tava comendo. É, então. Eu acho que sossego é uma coisa que a gente não vai ter por um tempo. É verdade. Ó o camarão. Mas parece que agora tá de boa. Eu não vi ninguém perseguindo, ó. Não tem ninguém seguindo a gente. Então, deixa eu dar uma olhada, então. Só verificar como é que você fez. Se você fez direitinho essa toca. Cara, sem banheiro ainda, velho. Na moral, mano. Eu não aprendi. Pessoal, pessoal, por gentileza. Hashtag Russell banheiro pro Will, cara. Faz o banheiro, Russell. Vou fazer, então, depois. Na próxima eu faço. Essa aqui é só provisória. Por isso que eu não tenho nada. Entendeu. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente passou por alguns sufocos nesse episódio. Mas estamos vivos. Estamos bem. Lembrando pra entrar aí no server do Black Hole, então. Valeu. Muito obrigado a todos. Até mais. E até o próximo episódio. Ah, e não se esqueça também de entrar na descrição pra me seguir nos links. E também entrar no canal do Will. Que vai estar certinho aí, tá bom? Valeu e fui. Até mais. Tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON